Preguiça, é assim que se resume as minhas manhãs quando está frio, mas vou mudar minha rotina, quem trabalha em casa sabe que é difícil, mas a gente tem que agir, né, então já acordei, tomei um banho, lavei o cabelo e preparei um café maravilhoso já pra acordar. Eu já acordei, tomei um banho, lavei meu cabelo pra dar aquela acordada, vou tentar fazer uma rotina um pouco diferente, hoje era pra eu ter levantado um pouco mais cedo, mas não consegui, muito frio, mas aí então eu já acordei, lavei meu cabelo, vou tomar um café agora. Depois eu vou secar meu cabelo e vou mostrando aí conforme for meu dia aí pra vocês. Bom, agora eu vou tomar meu café, fiz aqui meu pãozinho e eu vou começar a ler, né, voltar a ler esse livro, gente, porque eu comprei já faz nem meses e ignorei os cachorros latinos e eu não terminei de ler, eu comecei, mas não terminei de ler, então vou terminar de ler e é isso, tentando fazer novos hábitos aí, criar novos hábitos. Bom, eu li aqui um tempinho, agora eu vou terminar de tomar meu café porque eu não consegui tomar ainda. E... É isso. Tenho que criar esse hábito de ler, como eu disse, principalmente pra minha memória, trabalhar nisso, gente. Olha como a bichinha fica quando o assunto é passear. Devagar, pã. Vim sair um pouco pra passear com a pã, tô um pouco atrasada em tudo que eu anotei pra ver, fiz um cronograma hoje. Inclusive, gente, fiquei muito feliz conversando aqui com vocês, é que eu fiquei muito feliz quando eu vi nos comentários que uma pessoa, agora esqueci o nome, mas me perdoem, vou colocar aqui do lado, inclusive o comentário dela fez um cronograma pra mim, tipo, Olha, gente, segue esse cronograma e tal, e... Eu, basicamente, tô tentando, eu não vou seguir exatamente o cronograma que a pessoa fez, né? É óbvio que eu vou me adaptando. Eu vou mudando conforme as minhas prioridades, né? Os meus horários que eu prefiro trabalhar, enfim. Mas achei bem bacana, porque ela montou um cronograma certinho pra mim e, querendo ou não, me ajudou também, né? Então, obrigada. Aí, vim, pão. A gente vai ficar complicada de sair com ela, ela quer ficar parando toda hora. Mas, enfim, hoje eu fiz meu cronograma, né? Como eu disse, era pra eu ter acordado oito horas, só que eu levantei... Eu acordei às oito, só que eu levantei oito e meia, então já deu uma atrasada nisso. Mas sem problemas, né? É só questão de costume mesmo. Como eu comentei com vocês, esse frio é complicado. E já corta pra eu terminando de secar meu cabelo. Como eu fiquei um tempinho no sol, ele já tava quase todo seco, mas aí eu finalizei. Também fiz chapinha, antes de fazer o provador, né? E também tinha que fazer as minhas unhas, gente, porque tava precária. E como eu ia fazer provador, já decidi fazer tudo antes. Gente, eu sequei o cabelo, fiz chapinha, aproveitei pra fazer minha unha, porque não tava dando. Sério, tava muito feia. Aí fiz meu cabelo, né? Sequei, fiz chapinha. Agora tô esperando minha unha secar totalmente, pra fazer um provador lá no estoque. postar. Quero postar antes de uma hora. Agora são 11 e alguma coisa. Aí eu quero postar o provador. Hoje eu tenho que embalar pedido. E nos correios também, que saiu um pedido ontem. Mas entregas, é a domicílio, no caso, né? Hoje não tem, que hoje é quinta-feira. Mas nos correios eu vou levar a caixinha ainda hoje. E aí as entregas, eu, se sair alguma, eu embalo hoje e amanhã entrego. Então é isso. Minha unha. Tô esperando aqui secar pra fazer. Minha caixa vou tentando tirar a roupa, né? Deixa eu tirar a roupa. Pera aí. Quer tirar a roupa? A roupa lá embaixo já. As pessoas esfregando no sofá. Um pedaço aqui no meu tênis. Porque eu vou fazer o provador com ele. Eu vou mostrar os conjuntos que chegaram essa semana. E eu acho que fica legal mais essa questão, assim, mais confortável, sabe? Mas também vou colocar... Já vim aqui pro estoque, gente. O estoque tá limpíssimo. Ontem eu limpei tudo aqui. Ux, tem que tirar isso aqui. Eu vou mostrar na organização, né? Mas arrumei aqui, ó. As prateleiras, inclusive. Também arrumei aqui, ó. A gente tá precisando de vestido. Aqui tá vazio. Geralmente fica vestido aqui. Mas aí eu montei todas as caixinhas. Porque tava precisando montar as grandes. Aí eu deixei as grandes lá embaixo. Preciso comprar maior que essas, inclusive. Pros conjuntos de moletom que chegou na loja. E montei todas essas. Aí aqui tem essa calça que eu preciso levar pra fornecedor pra trocar. Que veio com zíper quebrada. Aqui tem sacola. Papel seda. Então, basicamente, acho que o estoque tá limpinho. Eu vou ligar o computador. Vim com o pé. Vou fazer aqui uma maquiagem básica. Eu nem ia fazer, mas vou fazer pra fazer com o provador melhor. Peguei aqui meu estojo de maquiagem. Agora eu vou me maquiar rapidinho. Cinco minutinhos. Bem básico. Só pra fazer um provador. Bom, dei uma maquiada aqui. Passei um gloss na boca. E agora eu vou fazer o provador. Como eu disse, eu vou mostrar as peças que chegaram essa semana. Os conjuntos, enfim. E aí já já eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou organizar aqui como eu vou deixar pro provador aqui o estoque. E é isso. Eu ainda tenho que ir nos correios hoje. Acho que eu já comentei isso com vocês, né? Tem um pedido pra embalar que saiu do site ontem à noite. Eu preciso embalar e enviar pelos correios. E é isso. Bora lá. Que vai dar tudo certo. Fai em Deus. E hoje eu também tô pensando em visitar uma amiga que tá internada. Já faz mais de uma semana. Eu não consegui ir lá ainda. Porque sempre sai pedido. Aí eu tenho que entregar. Enfim. Só que hoje, como é quinta-feira, eu não vou fazer entregas a domicílio. Como eu disse, eu vou marcar pra amanhã. Aí eu vou ver de dar uma passadinha lá pra ver ela. Mas assim, eu mando mensagem pra ela todos os dias. Vitória. Ela deve estar assistindo. Ela sabe disso. Sempre que tô mandando mensagem pra ver se ela tá bem. Graças a Deus, ela tá se recuperando. Ainda não saiu. Eu tenho que ir lá visitar ela também, né? Então, eu vou ver aqui certinho. Mas vai ser mais pra parte da tarde pra noite. Se eu for ir. Gravando o provador. Coloquei essa calça com esse cropped em tricô. Olha a bagunça que fica o estoque. Porque tem que mudar tudo de lugar. Pra ficar esse cenário mais limpo, mais clean. E aí fica o espelho aqui atrás. Coloca as coisas ali fora. Assim eu vou me virando. Mas tá acabando. Só vou mostrar esse aqui agora. Tava escutando música. É. Então agora eu só vou colocar esse. Vou finalizar. Eu vou gravando pelo meu celular. Já comentei algumas vezes. Inclusive, gente, vou fazer um vídeo certinho de como eu faço os meus provadores. E ensinando vocês também a fazer. Porque eu sei que tem pessoas que tem vergonha, que quer fazer, que tem loja. Acha que provador não é viável. Gente, é muito, muito, muito útil. Pra loja online. Vem pras clientes verem as peças mais detalhadamente no corpo. Hoje, inclusive, eu postei, antes de começar a gravar, postei perguntando se alguma cliente queria ver alguma peça específica no corpo. Porque o provador de hoje foram de peças que chegaram de reposição essa semana. Então, caso alguma cliente queira ver alguma outra peça específica no corpo, eu também vou mostrar nesse provador. E teve respostas lá na caixinha de perguntas. Então, eu já vou aproveitar pra mostrar mais detalhadamente. Pode ser que saia uma venda daquela peça. Que a cliente tava com dúvidas se gostava ou não. E vendo no provador, mais detalhadamente, ela acaba gostando. Então, assim, é muito útil. Eu preciso fazer um vídeo mais específico somente sobre o provador. E vou fazendo esse mesmo aqui pra vocês, gente. Já que eu preciso de dois celulares pra estar gravando esse vídeo. E como eu gravo com o meu, eu preciso esperar o meu namorado estar aqui pra eu conseguir gravar com o dele. Mas, basicamente, é isso. E tô aqui gravando, né? Vou terminar agora. Vou mostrar esse conjunto aqui que foi lançamento, inclusive, da semana. Conjunto de moletom Kylie. E é isso. Aí eu já finalizo aqui. Gravo pelo meu celular. E depois vou postando aos poucos. Já terminei o provador. Já postei. Inclusive, já almocei. Já comi um docinho pós-almoço. Porque eu sou assim já. Comentei aqui algumas vezes com vocês. Agora, tô aqui no computador. Vou imprimir a etiqueta de envio do pedido da... Será que é o nome do cliente? Que eu nem coloquei em nada ainda, gente. Do pedido da Kauana. A Kauana é de São Paulo mesmo, Butantan. E ela pediu o nosso blazer alfaiataria forrado nude. Que é assim, impecável. Inclusive, tem um próximo vlog, inclusive, eu vou colocar ele. Porque parece que eu sempre tenho as mesmas roupas, né, gente? Gente, eu com essa camisa aqui agora, meu Deus do céu. Mas blazer alfaiataria forrado nude. Então, ela pediu a entrega pelos correios. Sedex mesmo. Então, vai chegar bem rapidinho pra ela. Eu postando hoje, talvez amanhã mesmo chega. Por ser São Paulo. Mas se não chegar amanhã, eu chego na segunda. Então, vou imprimir aqui a declaração de conteúdo, né? Pelo site do Melhor Envio que eu utilizo. E já vou embalar o pedido dela. Agora são 3h14. Já postei o provador, né? Como eu disse. Termino agora a etiqueta de envia, a declaração de conteúdo do cliente. Então, vou embalar o pedido dela. Ainda não o embalei. Então, vou embalar aqui o pedido da Kauana. Já coloquei o cheirinho aqui na caixa. Enquanto seca, ela pediu esse blazer alfaiataria nude. Já tirei do saquinho. Só vou colocar a etiqueta já conferido. Já está conferido, no caso. E eu só vou colocar no saquinho, tá? Então. Pedido da Kauana já está embalado. Agora eu vou despachar nos correios. E vou levar vocês comigo lá nos correios também. É bem prático, né? Já fiz um vídeo, inclusive, sobre envios bem específico. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link. Para quem tem dúvida, o vídeo está bem esclarecido lá. Eu só levo a caixinha, gente, de espaço. Porque eu pago online. Eu não, né? O cliente. Então é só levar, gerar a etiqueta de envio, imprimir, colar na caixa, embalar e levar. Então eu vou lá em... Cheguei nos correios. Hoje, por um milagre, estacionei direitinho. Já despachei a caixinha. Cortou um pouco da informação que ela deixou lá, que é para entregar no trabalho dela. E aí ela colocou lá o nome dela e o que ela fazia, né? Onde era para entregar. Os correios chamar. E aí cortou um pouco a informação. Aí eu estava na dúvida aqui se eu podia escrever ou não. E aí aqui nos correios a moça escreveu um pouquinho na caixa. Só por via das dúvidas, né? Então, vai entregar certinho para a Kauana. Acredito que amanhã ou na segunda-feira ela já está com a caixinha dela em mãos. E é isso, gente. Essas dúvidas, assim, que surgem durante uma entrega ou outra, eu sempre gosto de esclarecer nos próprios correios. Porque, sei lá, né? Vai que eu colocava lá e escrevia o restante, que era pouca coisa que faltava. Mas vai que não podia, né? E realmente não podia rasurar a folha em cima. Mas a gente colocou na caixa. Agora são 4h50 e poucos, eu acho. E eu vou ir visitar a minha amiga que está internada. Comentei com vocês, acho que no início do dia aqui, que eu estava pensando, eu estava vendo se ia dar tempo. E, gente, deu tudo certinho. Então, eu vou lá visitar ela. Já fazia algumas semanas que ela está internada. Ela já está bem, se recuperando. Mas vou lá ver, né? Ela já aproveitar esse tempinho agora de tarde que surgiu. Como hoje a gente não vai fazer entregas a domicílio, então fica mais de bom o dia. E é isso. Eu vou lá visitar ela, numa cidade depois aqui da minha. Então, vamos lá. Cheguei! Gente, fui visitar a minha amiga, como eu falei pra vocês que eu ia ir. E... Fica com a marca do óculos. Enfim. Fui visitar a minha amiga. E aí, fiquei um tempinho lá com ela, conversando com a irmã dela, que também estava lá. Ela está bem, graças a Deus. Logo, logo ela sai. E é isso, gente. Cheguei no estoque agora. Já atualizei pelo site, pelo meu celular mesmo, o código de rastreio da cliente, né? Que eu despachei a caixinha hoje nos correios. E é isso, gente. Vou colocar... Nem terminei de guardar tudo aqui, ó. Tem coisa ali pra fora. Vou colocar pra dentro. Peraí. Guardações aqui no estoque. Organizei aqui, por cima. E esse foi o meu dia. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí. Como eu disse, eu vou tentar mudar aí minha rotina totalmente. Sempre gravando aí vlog pra vocês, pra mostrar. Mas o hábito principal que eu quero incluir na minha rotina é leitura pela parte da manhã, acordar no horário certinho, fazer as coisas da loja pela manhã, se tiver provador, essas coisas. E a tarde, me dedicar somente a embalar pedido, fazer entrega, essas coisas. Aos poucos eu vou organizando a minha rotina e vou mostrando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Já de indicar aí pra sua amiga que tá abrindo aqui a loja dela. Na descrição desse vídeo tem o link das minhas redes sociais. Então me siga lá, siga a loja. E é isso. Tamo quase batendo 10 mil inscritos por aqui. Batemos 8. Tô muito feliz. Agradecer a todo mundo que está por aqui. Me assistindo, acompanhando e sempre interagindo. Muito obrigada mesmo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.